Esse é sucesso Ela só quer saber de curtição Não dá mora pra qualquer um, ela é um mulherão Quando ela chega na festa, roubando a cena Com sua bota de cor e tá toda serena Aí eu fico louco, muito louco Assim eu tivesse a sorte de ser o amor dela Aí eu fico louco, muito louco Nem que fosse uma noite eu seria o amor dela Aí eu fico louco, muito louco Assim eu tivesse a sorte de ser o amor dela Aí eu fico louco, muito louco Nem que fosse por uma noite eu seria o amor dela Ela só quer saber de curtição Não dá mora pra qualquer um, ela é um mulherão Quando ela chega na festa, roubando a cena Com sua bota de cor e tá toda serena Aí eu fico louco, muito louco Assim eu tivesse a sorte de ser o amor dela Aí eu fico louco, muito louco Nem que fosse por uma noite eu seria o amor dela Aí eu fico louco, muito louco Assim eu tivesse a sorte de ser o amor dela Aí eu fico louco, muito louco Nem que fosse por uma noite eu seria o amor dela Bora meu parceiro bem, essa é a safoneta, irmão Que moda boa Meu pai de flag moral, essa é pra tocar em todos os paridões Em todos os cantos desse Brasil Show demais Bota pra voer, rapaz Tchau, tchau Tchau